Música Bendito varão que confia no Senhor Cuja esperança está em Deus A Bíblia diz que será como a árvore plantada Junto às águas E ainda que venha o calor A sequidão a consuma com fervor Suas folhas permanecem verdes E os seus frutos não param de nascer Depositarei minha confiança em Ti Sei que em tudo tens cuidado de mim Como uma árvore que necessita de vida no interior Eu necessito Tua vida em mim, Senhor E quando as circunstâncias se levantarem ao meu redor O vento forte soprar pra me derrubar Buscarei forças em Ti Nunca estarei só Aleluia! Glória a Deus! Bom dia povo de Deus! A paz do Senhor Jesus! Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa O Senhor multiplique na sua vida a felicidade, a saúde Que o Senhor realize todos os sonhos do seu coração Estamos começando mais uma oração da manhã Pedindo a você que se inscreva aqui no canal Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Bom dia! Bom dia meu amor! Bom dia, bom dia povo de Deus! Receba aí a bênção do nosso pastor Mas o nosso pastor principal Jesus Cristo Um dia especial Família Pão da Vida De perto, de longe Receba esse abraço Esse aconchego Esse refrigério Que só o nosso Pai Nos dá um dia Abençoado Em nome de Jesus Amém queridos! Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante Vamos falar sobre o trabalhar de Deus Nas nossas vidas A recompensa de Deus O galardão de Deus E tenho certeza que essa palavra Ela vai falar ao seu coração Porque existem muitos irmãos Que tem vontade de trabalhar para Deus Mas para trabalhar para Deus A primeira coisa que nós temos que fazer É saber que somos vasos E como vasos Estamos na mão do oleiro Aleluia! Não há ninguém que trabalhe para Deus Que não se submeta As mãos poderosas dele Trabalhar para Deus Deve ser visto como um privilégio E não como uma obrigação Deus ele não se alegra Das pessoas que não gostam de trabalhar Porque a preguiça é condenada na Bíblia Mas a verdade é que trabalhar para Deus Não significa que você não pode ter um trabalho Um emprego secular Mas significa que em tudo que você faz Seja qual for o seu trabalho Você deve glorificar a Deus Aleluia! Nós somos chamados para ser sal e luz do mundo Ou seja Nós devemos ser um exemplo Aleluia! No nosso local de trabalho Na nossa família Na nossa família E em tudo que fizermos para Deus A nossa motivação deve ser o amor Porque não somos apenas servos de Deus Mas Jesus Chama os seus seguidores de amigos E graças a Jesus Nós somos também chamados de filhos de Deus Nós vamos aqui falar alguns versículos bíblicos Que vai edificar a sua vida Colossenses capítulo 3 Versículos 23 e 24 Amor Tudo que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Sabendo que receberão do Senhor A recompensa da herança É a Cristo o Senhor Que vocês estão servindo É para Jesus que você está fazendo Não é para o homem Veja o que o apóstolo Paulo Escreveu na carta aos filipenses No capítulo 2 Do versículo 12 ao versículo 16 Assim, meus amados Como sempre vocês obedeceram Não apenas na minha presença Porém muito mais agora na minha ausência Ponha em ação a salvação de vocês Com temor e tremor Pois é Deus que efetua em vocês Tanto querer quanto realizar De acordo com a boa vontade dele Façam tudo sem queixa Nem discussões Para que venham a tornar-se Puro e irrepreensíveis Filhos de Deus Incompulpáveis No meio de uma geração Corrompida e depravada Na qual vocês brilham Como estrela no universo Retendo firmemente A palavra da vida Assim, no dia de Cristo Eu me orgulharei de não ter corrido Nem me esforçado inutilmente Olha que palavra linda Paulo está dando aqui Paulo está dizendo exatamente Que eles se esforcem Para deixar Deus trabalhar neles Aleluia Nós somos barros Nas mãos do divino oleiro Aleluia E Deus vai nos formando Vai trabalhando em nós Mas para que sejamos trabalhados É necessário estar onde? Na roda do oleiro E depois nos transformarmos em vasos Depois de passar pelo exame do oleiro Ser colocado na fornalha Para receber tempra O oleiro Ele faz o aperfeiçoamento Você sabia que o vaso Não pode ter nenhuma pedra No meio do barro? Não tem como dar esse brilho Esse polimento Esse vaso Para ser um vaso de honra Ele tem que ser moldado Muitas vezes o oleiro Chega a dar até pancadas no barro Para que ele mude a sua forma Para que ele amoleça em alguma parte Para que se deixe moldar É comum você ver um oleiro Batendo com as mãos no vaso Naquele momento que o vaso está duro O barro está duro Ele vai ali dando as pancadas dele Para amolecer o barro Para que o vaso seja misturado E depois ele vai trabalhando Aperfeiçoando Veja esse vaso aí como é bonito Aleluia Olha o oleiro trabalhando nele Fazendo todos esses cortes Toda essa moldagem Para ficar um vaso de ornamentação Um vaso que todos gostariam de ter Próximo de si E nós sabemos que quando somos trabalhados por Deus Nós somos como diamantes Diamantes brutos Nós estávamos jogados no lamaçal do pecado E Jesus Cristo nos resgatou Para trabalhar em nossas vidas Para nos dar forma Hoje somos filhos de Deus Olha que privilégio Aí no passado éramos o que? Barro Sem valor e sem forma Mas olha agora os vasos Queimando no fogo E saiu o fogo do Espírito Santo Aleluia Preparando os vasos Para receber o azeite do Espírito Santo Se esse barro não for queimado Ele não adquirir aquela tempra Que ele fica vermelho Ele não vai ter consistência Para segurar o azeite Isso quer dizer que se o vaso Não for preparado Ele não vai estar pronto Para receber o azeite E Deus trabalha dessa maneira Você pode ver agora O Orives segurando um diamante Esse diamante que você está vendo aí Foi uma pedra bruta Foi uma pedra que Alguém poderia até pegar ela Jogar, pisar em cima E não dava o valor que ela tinha Por quê? Porque ela não tinha o brilho Que o divino Orives deu Assim sou eu e é você Antes de nós sermos crentes Não tínhamos o valor que temos hoje Mas agora nós somos diamantes Lapidados pela mão de Jesus Cristo O divino lapidador E quando nós somos lapidados Nós vamos ser belos Todo mundo vai querer A amizade de um crente De uma pessoa cheia do Espírito Santo Nós vamos estar mostrando para as pessoas Que já não somos mais pedra bruta Agora somos diamantes Trabalhados nas mãos de Jesus Cristo Diamantes que brilham E brilham em outras vidas Na vida da nossa família Da nossa casa Não é verdade? Assim somos nós hoje Mas no passado não era assim Mas por que ficamos assim? Porque aceitamos a palavra A correção A exortação Aceitamos o trabalhar de Deus E o brilho do Espírito Santo Resplandece em nossas vidas Nos dando exatamente O valor que nós queremos ter Aleluia Nunca deixe de ser vaso Nunca deixe de aceitar O trabalhar Do divino leiro Jesus Cristo Na sua vida Sempre aceite e diga Senhor eu quero Pai eu quero ser trabalhado Eu quero ter as tuas mãos Me moldando E me fazendo De acordo com a tua vontade Mesmo que para isso Eu seja submetido a têmpora Mas é as tuas mãos poderosas Que vai Senhor Colocar minha vida em ordem Que vai Senhor me moldar Para fazer do jeito Que o Senhor deseja que eu seja Isso é algo tremendo Maravilhoso É uma lição de vida para nós Nesta oração e mensagem da manhã Para que você aprenda Que o aperfeiçoamento de Deus Às vezes pode até doer Mas ele é tão importante Ele é tão maravilhoso Para podermos sermos alcançados Pela sua misericórdia Amém E agora Nós vamos orar E na nossa oração Um pedido a Deus E esse pedido é para dizer a Deus Que ele nunca deixe de trabalhar em nós Senhor Nós sabemos que precisamos Da tua direção Da tua mão poderosa Pai A nos guiar A nos mostrar os caminhos A serem seguidos Obrigado Senhor Porque as vezes o Senhor Tolera Senhor A nossa fraqueza A nossa pequenez As nossas imperfeições Obrigado Deus Por não desistir de cada um de nós Obrigado Pai querido Deus amado Por estar sempre Senhor Olhando para nós Com olhar de misericórdia E nos fazendo E nos fazendo meu Deus Filhos amados Do teu reino Obrigado por nos tratar Como crianças Pois em tuas mãos Somos como crianças Tu és o nosso Pai amado Nosso Papaizinho querido Deus eu peço A tua bênção Para todos Em nome de Jesus Cristo Abençoa teus filhos Deus Tuas filhas Ergue os pais De acordo com a tua Santa e soberana vontade Que o Senhor nunca deixe De olhar para nós Com olhar de misericórdia E vendo Deus A necessidade Que nós temos Da tua santa E maravilhosa presença O nosso pedido É que haja cura Na alma No coração Que todos os teus filhos Possam sentir A tua presença Deus Para se fortalecer No Espírito Santo Obrigado Papaizinho Obrigado Senhor Abençoa Deus Todos Todos Pai Que estão conosco Nesta obra Todos Pai querido Que tem nos ajudado Com desmos ofertas Com seu amor Com seu carinho Multipliquem suas vidas Deus atende As orações E as petições Daqueles Pai querido Deus amado Que são teus filhos Amados Que estão buscando Todas as formas De agradar o teu coração Abre as portas Deus Abençoa Os que fazem Votos e propósitos Que querem ajudar Esta obra E abençoa Todos os teus filhos Que estão passando Por lutas Socorre-nos Senhor E abençoa poderosamente A cada um Em nome de Jesus Cristo Amém 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 igreja Deus abençoe Fiquem na paz Do Senhor Jesus Logo mais Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E apaixonado por você Daqui a pouco O culto no lar Eu e a pastora Eu e a pastora Ângela Com fé em Deus Com a permissão de Jesus Daqui a pouco Vamos estar aqui Adorando, glorificando E exaltando O nome daquele Que reina Pode E vai nos conceder A vitória Em nome de Jesus Beijo no coração E abençoado Obrigado Deus abençoe Espírito Santo